Bom galera, motivo maior de eu estar vindo pescar aqui hoje é para falar para vocês que realmente a situação dos nossos rios aqui no Triângulo Mineiro é bem como estão sendo relatados aí nas reportagens mas nós temos aqui um paraíso que é a usina para cima de Planura que é 17 km só, vejam aí, está lotado d'água, muita água mesmo e tem bastante tucunaré também então eu vim aqui mais para mostrar para vocês que ainda temos um paraíso aqui para que vocês, se vocês quiserem vir pescar, bastante água mesmo, viu gente? pode navegar com lancha e temos também as pousadas que fazem esse translado para você que quer vir para cá, como a Nakamura, o Yokohama, os pirangueiros pegam lá no Solemio então nós temos ainda essa maravilha aqui, se vocês quiserem vir passear não fique com medo da falta d'água não, olha o mundo d'água que tem bastante água e bastante tucunaré acho que vou provar isso ainda mais tarde e vou postar para vocês ainda pegando tucunarézinho valeu galera, não desanime hein